Eu gosto de fazer isso, de colocar a mão e meio que calcular aonde o amassado está. Assim, eu tenho uma boa referência de como a ferramenta vai escorregar. Eu tenho um pouco para trás dele, olha agora, isso quando você está fazendo o orçamento. Um pouquinho para trás e o outro um pouquinho para frente. Gente, cada vez mais que você entende que algo está agravando a possibilidade de remover o amassado, automaticamente o valor dele está subindo. Você, cara, tem um acesso, mas está ali no canto, está mais fechado, subiu mais, sei lá, R$150, tem outro acesso na parte de baixo, mas também está fechado, subiu mais R$150. Cada vez mais vai subindo o valor do orçamento. Tipo, quanto mais trabalho você tiver, automaticamente você vai cobrar mais por isso. Quanto menos trabalho tiver, automaticamente você vai reajustar o valor para que fique dentro de um valor justo. É simples assim, né, fazer um orçamento. E como você sabe se vai dar mais trabalho? Ué, estou mostrando aqui desde o primeiro minuto de aula. Como você vai, sabe que vai dar menos trabalho? Da mesma forma, analisando, olhando. E tudo isso você tem a capacidade de fazer em 3 minutos. Aqui, ó, quase 4 minutos. É um tempo bom para se fazer um orçamento, né? Um orçamento não pode ser feito assim, ó. O cara para aí na frente da sua oficina, ou você trabalha num delivery, você olha o amassado. Cara, é R$400 para fazer, beleza? O cara vai ficar te olhando R$400 quanto o quê, meu amigo? Não entendi nada. Você só passa o preço e não explica o que vai ser feito. Não explica que a trinca pode abrir. Não explica. Ou não tenta entender o que ele quer fazer. É um alinhamento para pintura. Ou ele quer que você zere. Ou ele quer que você pincele. Você tem que saber vender a pincelada. Ficou meio estranho, né? Você tem que saber vender uma pincelada. Por quê? Cara, algumas das vezes, principalmente às vezes para mulheres, até homens já aconteceu isso, que não entendem muito da parada, às vezes você fala, não, vou pincelar aqui, cara. Se essa trinca abrir, automaticamente eu posso dar uma pincelada nela e o mando fazer um quartinho de tinta da cor do carro, pincelo. Vai esconder bem. E o que isso significa para você que é um técnico ou você que quer se tornar um martaninho de ouro? Cara, vai esconder. Não vai zerar o amassado. Não vai ficar como a tinta original, né? Não vai ficar, ó, como é esse tipo de pintura. Pincelado, por mais bem feito que seja, você vai ver aqui um retoquezinho, você vai ver uma manchinha. E a pessoa, automaticamente, quando você fala que pincelar, muitos entendem, sim. Diria que numa proporção de 80 a 20, talvez. 80% entende, 20% não. Mas esses 20% não entendem. Acha que pincelar é assim, ó. Aí você vai lá, se mata de fazer o trabalho, zero a granulação, zero a ondulação. Cobra aí uns 600 reais para fazer o capu com a pincelada. Enfim, quando o cara chega, ele já olha e fala, nossa, mas olha aqui, cara. Tá parecendo aqui uma mancha, né? E você fala, ué, mas eu não falei que ia pincelar para você? Aí ele fala, mas eu achei que pincelar não era isso. Eu achei que pincelar era desse jeito. Se pincelasse fosse desse jeito, eu preferia mandar pintar o capu. Você fica olhando com aquela cara de bunda para o cara, né? Puta, me matei de trabalhar e agora? O que eu faço? Não cobro pelo trabalho? Ou, tipo, o problema é do cara que não entendeu? Você fica meio que numa saia justa. Então, é muito importante e interessante explicar muito bem o que significa uma pincelada. Você tem que saber vender uma pincelada, né?